Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bahia Noir, hoje é sexta-feira, último dia útil da semana, primeiro dia de junho e eu começo esse mês desejando um ótimo dia pra você aqui de Salvador, você de águas claras, você da caixa d'água, do Ibuí da Cidade Nova, uma ótima sexta-feira também pra todo o interior do estado, você que mora em Lapão e humildes, a população de São Gonçalo dos Campos, Feira de Santana, bom dia pra todos vocês, fique com a gente aqui no Bahia Noir, nós vamos juntos até as sete e quinze da manhã e a gente começa falando da movimentação dos estudantes pra tentar evitar o inevitável o aumento da tarifa de ônibus, ontem à tarde universitários fizeram a manifestação no bairro de Undina, os estudantes se reuniram em frente à Universidade Federal da Bahia no concurso de Undina, com faixas, olha aí, cartazes, protesto contra esse aumento da passagem de ônibus, os empresários alegam que a tarifa está defasada, ainda mais depois que a justiça determinou o aumento de sete e meio por cento no salário dos rodoviários e querem aumentar a tarifa pra três reais e quinze centavos, os estudantes planejam realizar outras manifestações como esta em locais como Estação da Lapa, a região do Iguatemi, Avenida Paralela, esperamos que não atrapalhem o trânsito, porque aí é o caos, só que eles ainda não divulgaram as datas, hoje à tarde a prefeitura vai anunciar qual será o novo valor da tarifa de ônibus, que vai começar a ser cobrada domingo, viu, prepara o bolso aí. Agora o secretário de transportes adiantou que o valor vai ser inferior a esses três e quinze pedidos pelos empresários. Olha aí, manifestação dos estudantes, eles não se conformam com o aumento da tarifa de ônibus, vamos ouvir o que eles dizem a respeito desse reajuste. Se nós não vamos aceitar, o povo tá aqui pra protestar, a classe dos estudantes e a classe dos trabalhadores, é um absurdo um aumento de sessenta e cinco centavos. Estamos aqui juntos e unidos e nós não vamos aceitar esse repasse para o povo, para o povo não. A prefeitura que entra em negociação com os empresários, aumenta seus repasses, mas o povo não vai ceder de forma alguma. População não pode pagar por isso. Três e quinze, dois e noventa é muito caro pra população. A alegação de quem usa o transporte gratuito na forma dos idosos e deficientes é muito baixo. Não justifica um aumento tão alto pra população. A gente não pode pagar o parto. Não deveria, né? Mas tanta gratuidade aí todo mundo entrar de graça. Correio, por exemplo. Correio não cobra quando você vai colocar uma carta? Por que que carteiro não paga? Correio tem que pagar o transporte do carteiro, por exemplo. Esses e outros, e outras gratuidades que acontecem aí, quem paga é o povo. São seis horas trinta e dois minutos. Imagine você que nos tempos de hoje ainda é possível encontrar muita gente realizando trabalho escravo, fazendo os trabalhadores de escravos. De quarenta mil casos registrados no Brasil, três mil acontecem aqui na Bahia. Pessoas submetidas a trabalhos forçados, jornadas longas e em condições subhumanas. Gente que costuma perder a liberdade por dever aos patrões. Apesar da escravidão ter sido abolida no Brasil há mais de cem anos, em muitos estados ainda existe este tipo de exploração de mão de obra. Dos quase quarenta mil casos de trabalho semelhante a escravo registrados no Brasil de 1995 até 2011, mais de dois mil e oitocentos aconteceram aqui na Bahia. A maior parte deles no interior do estado. Eram pessoas simples que atuavam nas plantações de soja, milho e algodão. O que é que tem sido feito? Nós realizamos forças de tarefa naquela região, inclusive contando com a prensa do Ministério Público do Trabalho, de Auditores Fiscais do Trabalho, da Polícia Federal, para resgatar os trabalhadores, libertá-los e pagar todas as parcelas recessórias a que eles têm direito. Segundo o secretário Amiro Sena, um grande passo para a diminuição do trabalho escravo no país é a PEC 438, proposta de emenda constitucional aprovada este ano e que prevê a desapropriação sem direito à indenização das terras onde há exploração indevida de mão de obra. Aqui na Bahia, outras ações também estão sendo realizadas. Traçando, inclusive, políticas que visam promover também a igualdade, por outro lado, para dificultar a sedução para as pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Além disso, eu cito como um trabalho mais recente de grande destaque o apoio intenso que a secretaria deu à luta pela aprovação da PEC 438, que cuida justamente de criar mais um instrumento para o Estado brasileiro contra o trabalho análogo à condição de escravo. 6h34, fim de semana, chegando, será que vai dar praia? Vamos ver a previsão do tempo. Temos imagens ao vivo da Torre da Record Bahia mostrando o dia amanhecendo em Salvador. Olha só, no centro do sul do Estado, a previsão para hoje é de sol com algumas nuvens, mas não chove. Em Vitória da Conquista, a temperatura pode cair para 17 graus. Já em Salvador, o sol aparece com algumas nuvens e pode chover rápido. Hoje, a máxima é de 28 graus. Para o fim de semana aqui na capital, a previsão é de tempo nublado, com algumas aberturas de sol. No sábado e no domingo, os termômetros ficam entre 23 e 29 graus. Vamos à tábua das marés em Salvador. Hoje, maré baixa às 6h50 da manhã, alta por volta de 1h15 da tarde, novamente baixa às 7h30 da noite. 6 horas e 35 minutos, não perca a hora. Lembra você que é jovem, que tem entre 15 e 30 anos, quer mostrar o seu talento e ainda concorrer a um prêmio de 500 mil reais, que já estão abertas as inscrições para mais uma edição do programa Ídolos, sucesso da Rede Recon. Saiba mais detalhes e se inscreva na página do Ídolos no portal r7.com. Acesse r7.com. Agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver que populares agrediram um homem acusado de assaltar um casal que estava dentro de um ônibus. Os detalhes daqui a pouco, então saia daí. Esses dois miliantes, chegou ali um rapaz sentou do lado dessa garota que foi espancada por ele. Quando ele deu voz de que queria tomar o celular, a bolsa, levou a bolsa, pedindo o celular e dinheiro, tomou o dinheiro da mão dela, 100 reais na mão dela, que ela estava na mão, contendo. Só que um rapaz que já tinha visto a situação, um passageiro dentro do carro, já tinha visto a situação, viu que ele estava desarmado. Então, vamos lá.